Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, espero que tenham um dia abençoado, tá certo? E como eu disse no meu vídeo ontem, lá no meu outro canal Daniel Barros, se você tem um emprego, agradeça a Deus, porque a coisa está ficando cada dia mais difícil, tá certo? Mais difícil, a cada dia temos visto mais pais de família pensando em acabar com sua vida, por não conseguir colocar comida na mesa, por não conseguir pagar as suas contas, então isso é uma dádiva hoje, ter um emprego, tá certo? Antes de começar aqui, e hoje eu vou atualizar vocês sobre o caso da China e Taiwan, eu queria pedir a você que não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, se inscreva também no meu canal Daniel Barros, que é o primeiro que aparece na descrição aí, você tem também, tá certo? Na descrição, canal no Telegram, onde você pode estar entrando, se atualizando o tempo todo, porque nós postamos sempre atualizações, notícias que saem durante o dia, que são importantes, que vão trazer alguma relevância para vocês, a gente está postando lá, tá certo? Então peço a vocês aí, e nos sigam no Twitter, arroba Daniel Barros 38, em breve vou sortear uma camiseta lá, tá bem? Não esqueci não, tá? É que desmonetizaram os dois canais, então a coisa fica um pouquinho mais feio, a gente usa o dinheirinho que entra ali para poder fazer sorteio, enviar, tudo tem um custo, né? Então como cortaram totalmente a monetização, a gente vai fazer, do próprio bolso, mas eu vou fazer, tá certo? A China e os Estados Unidos estão em atrito, muita gente falando, olha, o Biden vai estar, gente, o Biden ele está se importando com ele, não é nem com os Estados Unidos, ele está se importando com ele, então não pense que ele vai, ah, ele vai agradar a China, não é bem por aí não, tá? Então é muito importante que se veja qual o interesse por trás de quem realmente governa os Estados Unidos hoje, que é o Deep State. eu tenho uma tese de que os globalistas fizeram essa alavancagem da China à potência mundial com o intuito de que a China se tornasse o seu cachorrinho de estimação e fizesse tudo o que eles quisessem. Mas eu tenho para mim, tá? Isso é uma opinião minha, que eles acabaram perdendo o controle sobre a China e agora eles vão querer usar quem? A outra potência mundial, a maior potência mundial militar ainda vigente aí para poder parar a China. E por isso que é muito importante a gente prestar atenção nos acontecimentos. Xi Jinping planeja, ainda durante o mandato de Biden, invadir Taiwan. Taiwan, ele quer anexar Taiwan novamente à China, tornar Taiwan parte da China, uma província da China, tá certo? Então é muito importante prestarmos atenção. Vou colocar umas notícias aqui na tela para a gente ir conversando sobre isso. Primeira delas, Biden envia emissários a Taiwan em momento de tensão militar com a China. O governo chinês descreve suas ações próximas ao território de Taiwan como exercícios de combate e diz que não vai tolerar interferências na região. Nesta quarta-feira, a China descreveu seus exercícios militares perto de Taiwan como exercícios de combate, aumentando a aposta enquanto os ex-oficiais dos Estados Unidos chegam a Taipei em uma viagem para sinalizar o compromisso do presidente Joe Biden com Taiwan e sua democracia. Taiwan reclamou da proximidade de repetidas atividades militares chinesas, incluindo caças e bombardeiros entrando na sua zona de defesa aérea e um porta-aviões chinês posicionado próximo à ilha. 25 aeronaves da Força Aérea Chinesa, incluindo caças e bombardeiros com capacidade nuclear, entraram na zona de identificação de defesa aérea, a DIS de Taiwan, tá certo? Na segunda-feira, a maior incursão relatada por Taipei até agora. O escritório de assuntos de Taiwan da China disse que o governo de Taiwan e os separatistas estão em colunio com forças externas, que seriam os Estados Unidos, Austrália, Japão. A organização de exercícios de combate reais pelo Exército de Libertação do Povo no Estreito de Taiwan é uma ação necessária para lidar com a atual situação de segurança na região e para salvaguardar a soberania nacional, diz o porta-voz Ma Xiaoguang. É uma resposta solene à interferência das forças externas e provocações pelas forças da independência de Taiwan. Então, os exercícios militares e operações de treinamento do PLA estão enviando um sinal de que nossa determinação em refrear a independência de Taiwan e o colunio de Taiwan e Estados Unidos não é apenas conversa. Então eles estão dizendo que, olha, isso aqui não é conversa, não é blefe não, isso aqui é real. Se continuar, nós vamos atacar. É isso que eles estão dizendo. Essa é a mensagem que eles estão enviando para os Estados Unidos, para Taiwan e seus aliados. Então é importante prestarmos atenção. Eu fui buscar outra notícia no South China Morning Post, tá? China alerta para a ação militar contra Taiwan para bloquear relações com os Estados Unidos na véspera da visita americana. O ex-senador norte-americano Chris Dodd e o ex-vice-secretário de Estado Richard Armitage e James Steinberg dirigiram-se a Taiwan a pedido de Biden. O escritório de assuntos de Taiwan do Conselho de Estado de Pequim diz que a China está determinada a impedir a independência de Taiwan. Estamos fazendo isso com ação. Pequim avisou nesta terça-feira que estava determinado a parar Taiwan aproximando-se de Washington com o uso da ação militar antes da visita de um ex-político e autoridades estadunidenses ou americanas à ilha a pedido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ma Xiaogong, porta-voz do escritório de assuntos de Taiwan do Conselho de Estado disse que a recente implantação da maior frota de aviões de guerra para a zona de identificação de defesa aérea de Taiwan, a diz era dizer a Taiwan que aproximar-se dos Estados Unidos para buscar a independência seria um fracasso. O sinal dado pelos exercícios militares é de que estamos determinados a impedir a independência de Taiwan e impedir que Taiwan trabalhe com os Estados Unidos. Estamos fazendo isso com ação. Então você vê, aqui corroborando o que está na CNN. Não prometemos abandonar o uso da força e manter a opção de tomar todas as medidas necessárias. Nosso objetivo é a interferência de forças externas e um número muito pequeno de separatistas e suas atividades separatistas. Se você fizer uma pesquisa, e eu aposto um braço nisso, lá em Taiwan, uma pesquisa que seja séria. Garanto a você que 90% da população não vai querer fazer parte da China continental. Porque estariam jogando sua liberdade fora. Eles sabem como a China age, sabem o que acontece na China, a perseguição que há, a falta de liberdade, as imposições do Partido Comunista Chinês. Eles não vão querer se entregar a isso. Não são loucos. Não são malucos, tá certo? Tanto que presidentes pró-independência em Taiwan são os que ganham sempre. Os democráticos sempre ganham lá. Nunca ganham um a favor da China, por exemplo. O alerta de Ma veio quando o ex-senador americano Chris Dodd e os ex-vice-secretários de Estado Richard Amitej e James Steinberg se dirigiram a Taiwan nesta terça-feira a pedido de Biden. A Casa Branca disse que a troca foi um sinal pessoal do compromisso de Biden com Taiwan e sua democracia. Eles devem se encontrar com o presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, na quinta. O Departamento de Estado disse nesta sexta-feira que estava emitindo novas diretrizes para permitir que as autoridades americanas se encontrem mais livremente com as autoridades de Taiwan. Uma medida que aprofunda as relações com o Taipei, tá certo? E com certeza isso enfurece a China. Tanto é que nós vemos aí incursões militares da China em diversos dias do mês aí na zona de defesa aérea de Taiwan. Não é raro você ver essa notícia no dia a dia aí, tá certo? Além disso temos aqui ó, milícia marítima da China, a marinha não oficial de Pequim se recusa a admitir que existe. Mesmo todos sabendo que ela existe, eles se recusam a dizer que existem. Eles foram apelidados de pequenos homens azuis da China, uma milícia marítima supostamente controlada por Pequim que, segundo analistas, pode ter centenas de barcos e milhares de tripulantes. A China não reconhece sua existência e quando questionada, refere-se a eles como uma chamada milícia marítima. Mas especialistas ocidentais dizem que a suposta milícia é parte integrante dos esforços de Pequim para exercer suas reivindicações territoriais no mar da China meridional, tá certo? Nós temos diversos problemas no mar do sul da China, no mar da China meridional, temos diversos, diversos problemas. Temos porta-aviões dos Estados Unidos, temos porta-aviões da China, além disso temos esses pequenos barcos que, por exemplo, perseguiram nesses dias aí barcos de Taiwan, de Taiwan não, das Filipinas. E foi até repudiado por autoridades das Filipinas. E eram esses carinhas aqui, esses chamados homens azuis que estavam perseguindo. Eles são fortemente armados, tá? Então é uma milícia que Pequim não controla, mas controla, entendeu? Eles se recusam a admitir que são eles que controlam. Então é importantíssimo prestarmos atenção em tudo isso. Por quê? Um pequeno erro, um simples erro, pode causar um conflito de proporções nucleares. Tá certo? É imprescindível prestar atenção nisso. A tensão na região está muito alta. Um pequeno erro de uma milícia dessa pode causar uma guerra, um conflito bélico. E pode ser aquele pequeno pezinho que a China quer para atacar Taiwan. Tá certo? Então é importantíssimo. Nesse momento nós temos também tensões na Ucrânia. Eu tenho pra mim que isso é feito a pedido da própria China. Por quê? Distrai os Estados Unidos de Taiwan. Foca ali na Ucrânia. Como o Biden já manifestou o interesse de se encontrar com o Putin. Tá? Então eles focam ali e acabam esquecendo de Taiwan e a China prepara tudo o que eles precisam. Aí quando os Estados Unidos voltam o foco para Taiwan acontece alguma outra coisa em outro lugar que gera tensão entre Estados Unidos e outra potência. E eles tiram de novo os olhos. Foi assim com as ilhas artificiais que a China fez no mar do sul da China e que hoje são militarizadas. Tá certo? Quando os Estados Unidos se voltou elas já estavam prontas. Então é importantíssimo prestarmos atenção nessas táticas da China, tá? Porque eles escondem seu poderio ao máximo. Enquanto os Estados Unidos tem o costume de demonstrar o seu poderio. Então é um conflito bem interessante e que temos que prestar muita atenção. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.